Boa tarde, internautas. JMV TV. Estamos aqui de volta com mais uma edição do JMV Notícias. Edição desta sexta-feira, dia 28 de outubro do ano 2011. Hoje, Dia do Servidor Público. Forte abraço a toda a classe. Hoje tem comemoração, várias regiões aqui do Médio Vale comemorando o Dia do Servidor Público, lá em Pomerode. Hoje, a partir das 18 horas, tem uma confraternização, um jantar para os servidores públicos da Prefeitura de Pomerode, na Associação da Porcelana Schmidt. Eu quero cumprimentar também os internautas que estão de aniversário nesta sexta-feira, desejando muita paz, muita saúde para todo mundo. E vamos com os destaques desta edição. Atendimento para o saque do FGTS começa na próxima quinta-feira, lá em Blumenau. A Universidade Federal de Santa Catarina apresenta duas propostas de cursos para incorporação da FURB. FEComércio divulga pesquisas sobre o perfil de quem visita o Tuberfest. O funcionário leva coronhada durante assalto a supermercado em Blumenau. Homem é flagrado enforcando o cachorro em Itajaí. Colisão entre caminhão e moto mata uma pessoa na BR-470 em Daial. O PMDB aqui de Timbó se reúne com seus integrantes na próxima segunda-feira. Câmara da Mulher Empresária e de Timbó promove evento na próxima semana. Essas e outras notícias depois do intervalo comercial. A Administração Municipal de Daial está trabalhando em diversas frentes de trabalho. Entre as ações que são de fundamental importância para a comunidade indaialense, destaca-se na área da educação, reforma da Escola Úrsula Krieger e da Unidade Educacional Infantil Arapongas e a ampliação da Escola Básica Maria da Graça do Santo Salai. No setor de infraestrutura, destaca para a reforma da Ponte Pênsil do Varnov, a reurbanização da Beira Rio, a pavimentação das ruas Marechal Floriano Peixoto, Carlos Schroeder e da Doutor Blumenau. Na saúde, uma das principais ações é a construção da Unidade de Saúde do bairro Tapajós, que irá qualificar o atendimento dos usuários. No setor de trânsito, foram realizadas alterações na área central e muitas outras ações estão sendo planejadas para melhor atender o pedestre, ciclista e motorista. Fique informado das ações da Prefeitura de Daial. Acesse www.indaial.sc.gov.br Voltamos com o JMV Notícias, agora a gente vai com a previsão do tempo para esse final de semana aqui em Timbó e Anjão. O Ville já colocando na telinha do computador. A Climatempo diz que amanhã, sábado, vamos ter sol e aumento de nuvens de manhã para casos de chuva à tarde e à noite. Quer dizer, sol de manhã e poderá ter chuva à tarde e à noite, mínima 17, máxima 28 graus. Domingo, tempo instável, com mínima 18, máxima 28. Também a tendência na segunda-feira é de termos tempo instável aqui para a nossa região. Na terça-feira, não está aparecendo na telinha do computador, mas vamos ter na terça-feira tempo nublado com aberturas de sol à tarde e pode garoar de manhã e à noite. Essa é a previsão do tempo para esse final de semana, até para a próxima terça-feira aqui em Timbó e região. O supermercado Zoni, na Itopava Central e Blumenau, foi assaltado ontem no final da tarde. Foi por volta das 18 horas. Um dos funcionários levou uma coronhada na cabeça durante o assalto. Ele precisou ser socorrido pelos bombeiros. O crime foi cometido por dois homens que estavam de capacete e armados com revólveres. Eles chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto, levaram todo o dinheiro do caixa. A quantia não foi divulgada e nenhum suspeito foi preso, segundo informações da polícia militar lá de Blumenau. Em Itajaí, a polícia militar flagrou na tarde de ontem o homem que enforcou um cão e cavava uma cova para matar e enterrar um segundo animal. O suspeito de 61 anos, de acordo com a polícia, teria enforcado o animal com uma coleira. Os policiais chegaram até a casa do cidadão, no bairro Cordeiros, lá em Daial, quando o proprietário cavava um buraco no jardim, na casa, para enterrar outro cão. Ele confessou que matou o animal porque teria sido atacado à fundação do meio ambiente de Itajaí e, segundo o local, constatou a crueldade e aplicou multa de R$ 500 ao infrator. Ele foi preso e levado à segunda delegacia de polícia, onde assinou um termo circunstanciado, registro de infração de menor potencial ofensivo. Outro cão que seria morto foi levado ao canil municipal lá de Itajaí, segundo a própria polícia militar. Outra informação do setor policial, tivemos aí mais uma morte na BR-470, uma colisão frontal entre um caminhão com placas de Rio do Sul e uma moto bis de Benedito Novo resultou em uma morte na BR-470. O acidente ocorreu por volta das 18 horas de ontem, quinta-feira, no quilômetro 64, em Daial. Condutor da motocicleta, Wilson José de Melo, 39 anos, morreu no local. Motorista do caminhão que não teve nome divulgado não sofreu ferimentos. Este ano, pelo menos 124 pessoas morreram em acidentes na BR-470. Desde 2000, 1245 mortes foram registradas na BR-470. Eu tenho sempre tocado aqui no JMV Notícias que a BR-470 precisa ser duplicada, a gente sabe muito bem. Agora, não adianta só duplicar a BR-470 se os motoristas também não respeitam a sinalização, não respeitam a placa de sinalização, a velocidade. E eu volto a dizer, todo mundo já está cansado de ouvir, através dos meios de comunicação, são ultrapassagens forçadas, alta velocidade, velocidade, bebedeira, enfim. A gente vê isso, presencia muito, principalmente no final de semana. Muito sujeito, muitos elementos vêm das baladas aqui da nossa região, ingerem bebida alcoólica, pegam no volante e depois provocam acidentes. Esses acidentes todos que já aconteceram com vítimas fatais na BR-470, a maioria foi por negligência, por falta de cuidado, por irresponsabilidade de alguns motoristas. E em muitos casos até, o cidadão que acaba morrendo é aquele que não tem culpa, vem na velocidade normal, dirige com cuidado. E quando menos espera, tem o seu carro atingido por outro, por outro, irresponsável. E o perigo é grande, hoje, sexta-feira, fim de semana, que aumentam os números de acidentes na BR-470. Não só na BR-470, mas nas rodovias aqui de nossa região e também no perímetro urbano. Os caras enchem a cara, depois pegam no volante, saem achando que são os donos das estradas e acabam, muitas vezes, matando pessoas inocentes. Se eles morressem sozinhos, tudo bem lá, né, que morressem, aí é outra história. Mas, às vezes, pessoas inocentes acabam sendo vítimas desses sujeitos. E aí tem o tal do teste do bafômetro. Polícia vai fazer o teste do bafômetro, o cara diz, não, não vou fazer. Tem que fazer, sim. Se fosse outro país civilizado, vai sair dali algemado, vai preso e não tem essa coisa de pagar fiança e responder em liberdade. Foi preso, foi constatado, provocou o acidente, foi constatado que estava bêbado, provocou o acidente, cana, sem moleza nenhuma. Enquanto não endurecer as leis, esses elementos vão estar aí rindo da nossa cara. Quando fizeram todo aquele aoeia na questão aí do código de trânsito, né, aí saiu polícia para um lado, guarda de trânsito para o outro, fazendo teste de bafômetro, blitz. Aí o pessoal pisou no freio, ficou com medo, né, tinha uma turma que levava sempre um que não bebia, fazia um rodízio entre eles, né, iam para as baladas, para os restaurantes, para as festas, mas um que pegava no volante não bebia, não ingeria bebida alcoólica. E passado um tempo, foi se afrouxando, não se vê, assim, aquelas blitz constantes. E aí, novamente, o pessoal está abusando da alta velocidade da bebida alcoólica. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já, já, mais notícias aqui no JMV TV.